canal Carlos Afonso TV sempre trazendo as notícias pra você peço que se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho pra receber as notificações das notícias e a polícia civil através da delegacia especial de São José de Ribamar sob o comando do delegado Jader Alves com apoio da guarda municipal da cidade conseguiram prender o Roberto de 36 anos, o DEL como é conhecidíssimo na cidade de São José de Ribamar contra ele pesa várias acusações, principalmente de furtos ele agia no período da madrugada, no bairro Cruzeiro, no centro da cidade ele fez vários furtos em residências, como também em churrasquinhos ali mesmo, no bairro do Cruzeiro, em São José de Ribamar ele agia sorrateiramente na madrugada e entre vários objetos furtados na cidade ele já tinha roubado várias lâmpadas das portas das residências até mesmo de posto gosta de uma lâmpada que só ele a mão já encalejada a queitura da lâmpada, isso, não incomodar mais ele, nem um pingo então realmente furtava muitas lâmpadas o DEL e aí, os moradores já incomodados muita gente foi registrar boletim de ocorrência na delegacia de São José de Ribamar após o delegado Jader Alves tomar conhecimento dessa prática do DEL ele foi atrás e conseguiu prender durante a tarde, na rua do Vieira bairro Vieira deu voz de prisão ao DEL e levado até a delegacia chegando lá, quando o delegado começou a fazer todos os procedimentos o DEL confessou que realmente ele era que furtava as residências como também churrasquinho, lâmpadas e etc só que tem um detalhe que chamou a atenção é que durante o procedimento que ele estava sendo autuado pelo delegado Jader Alves ele estava passando o nome completamente errado ele passava o nome do irmão é, ele estava se passando pelo irmão ou seja, o irmão que não tinha nada a ver até de família gente boa o cara que trabalhador, honesto mas ele, o DEL, se passava pelo irmão e aí veio a bronca que poderia dar até mesmo para o irmão dele e isso só não aconteceu porque um guarda municipal que já trabalhou com o irmão do DEL disse, doutor, que nome é esse ele está passando aí o delegado falou, ele disse não, o nome dele não é esse está errado, isso é o nome do irmão dele ele sabia todos os detalhes sabia todos os dados do irmão é, manhoso e estava passando o nome do irmão olha só a bronca aí foi que o delegado foi constatar o nome dele realmente e verificou que contra o Roberto conhecido como DEL já tinha vários procedimentos inclusive que ele era foragido da justiça ele recebeu foi beneficiado com aquelas salidinhas temporárias no ano passado no mês de dezembro nunca mais voltou e aí a casa caiu contra ele já tinha cinco passagens pelo sistema prisional e aí o delegado estava mentindo para mim ele disse, doutor, a casa caiu, né doutor, caiu realmente a casa caiu ele disse, não tem mais jeito e aí, doutor você vai me mandar para Pedrinhas? aí o delegado disse sim você vai descer para Pedrinhas ele disse, então agiliza aí olha só o que ele disse agiliza aí que eu quero chegar antes das oito para não perder o bandeco que sai oito horas da noite olha tu entendeu? é disse desse jeito o delegado Jader Alves olha, doutor, agiliza aí eu quero chegar antes das oito porque se passar das oito eu perco o bandeco rapaz, esse Del é manhoso, hein manhoso aí o delegado fez todos os procedimentos e mandou o Del lá para Pedrinha não sei se ele alcançou se ele chegou a comer o bandeco do governo do estado do Maranhão eu não sei só sei que ele foi encaminhado não sei se chegou a tempo rapaz, é muita macacada para pôr com galho o certo é que os moradores lá do Cruzeiro já ficaram mais aliviados um pouquinho e o irmão também porque ele se passava pelo próprio irmão rapaz, eu vou te dizer uma coisa este é o canal Carlos Afonso TV trazendo as notícias para você e também equipe difusora trazendo as notícias para você lógico aqui no canal Carlos Afonso TV Não sei se você é o canal do Straße solucionário você é o canal do Straße